Música Olha amor Não tem ouvidos na maldade É muito cedo, ainda não vai embora Não tem motivo de nos machucar Amigo, quando você me deixou Ficou vazio Sem ti, eu te vi Eu não soube ficar A minha alma me perca, assim Tua ausência existia A queimar por dia Toda a minha paz Sabe amor, fica difícil descrever agora E tem momentos que a gente chora Queria um tempo para nos perdoar Essa dor que mora em mim Mas parece uma aflição Não é dor só de saudade É de perder um coração Quando vi você partir Pensei, como vou ficar Todo dia você parte E eu não consigo te deixar Inventei uma canção Para consolar Coloquei outras canções Em seu lugar Tenho uma vida inteira Pela frente e sem você Quem sabe um dia Eu possa vir A te esquecer Quem sabe um dia Eu possa vir A te esquecer Quem sabe um dia Eu possa vir Não ter ouvidos A maldade aforda É muito cedo Ainda não vai embora Não tem motivo de nos machucar Ei amor Fica difícil despedir agora E tem momentos que a gente chora Queria um tempo para nos perdoar Olha amor E tem momentos que a gente chora